Alguém veio pelada para a festa Oi, tudo bem com você, meu amor? Não tinha roupa, meu amor? Eu acho que é besteira ir embora, é besteira Vamos embora na noite Vamos embora na noite Luciana, vamos para outra festa O que é esse vestido rasgado? Eu estou filmando para o meu O vestido dela rasgou, gente Vocês vão ver tudo no vlog A noite que a gente teve Está tendo